Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias. O governador em exercício Tadeu Filipelli nomeou na tarde desta terça-feira Regina Maria Amaral como a nova secretária de regularização de condomínios do DF. A mulher assume no lugar de Roberto Costa, que assumiu interinamente a secretaria no lugar do deputado distrital Wellington Luiz, que se licenciou e realizou uma manobra estratégica para defender os estereços da Polícia Civil. O corpo de José Newton Ramos, de 57 anos, que estava desaparecido desde a queda do bimotor em Embraer Sêneca 810 em Ilhéus, foi identificado. Ele foi encontrado na segunda-feira em uma praia e a identidade confirmada por exame de arcada dentária. A perícia analisa agora um outro corpo localizado no domingo, que pode ser da mulher de José Newton, Cáritas de 61 anos. O Detran DF estendeu o horário de atendimento em duas unidades para atender com mais tranquilidade quem ainda tem pendências e não retirou o licenciamento de 2012. De hoje até a próxima sexta-feira, os postos do setor de indústria e abastecimento de Itaguatinga ficarão abertos das 7h15 às 22h para emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo. A partir das 18h15, serão disponibilizados apenas serviços de consultas e emissão de referentes ao documento. Nas demais unidades, o horário de funcionamento continua o mesmo, das 7h15 às 18h15. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do Clica Notícias. Espero vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho